O projeto Embrapa Escola tem como objetivo aproximar os estudantes da atividade agropecuária. Confira na reportagem a seguir a visita de uma escola do Capão do Leão, a Estação Terras Baixas da Embrapa. A curiosidade, o encanto e a alegria resumem a experiência que estes alunos da Escola Estadual Laura Calveira, do município de Capão do Leão, tiveram em uma manhã diferente de aprendizado. Eles trocaram a sala de aula e foram até a Estação Terras Baixas conhecer um pouco do trabalho que a Embrapa Climado Imperado realiza. Atento a tudo, o pequeno Emerson, de 12 anos, fala o que mais gostou da visita. Eu gostei da parte veterinária, que eles estavam vacinando as vacas, estavam fazendo curativo nas vacas. Para a escola, a visita é importante no aprendizado complementar dos alunos. Como a Embrapa é uma empresa nossa, do Brasil, que as crianças conhecessem o trabalho que a Embrapa faz, que é tão importante, que geralmente as pessoas não conhecem. Então, como tem um da Embrapa hoje, que está fazendo trabalho com a escola, a gente teve a ideia de trazê-los aqui para conhecer. Para que mais escolas sigam o exemplo, o Núcleo de Responsabilidade Social promoveu, no mês passado, um encontro a fim de ampliar o projeto Embrapa Escola. O objetivo foi mostrar para os profissionais da educação as áreas onde a Embrapa atua e que podem ser direcionadas aos alunos. Eu acho bastante importante essa integração da escola com entidades como a Embrapa. Os nossos alunos até, na verdade, já estiveram aqui algumas vezes. E a gente tem lá um trabalho junto ao Programa Mais Educação, que é a Oficina de Canteiros Sustentáveis. Então, a gente pretende levar esses conhecimentos, vou passar essa informação para o pessoal que trabalha com isso, para ver o que a gente pode aproveitar. Eu acho que muita coisa a gente vai poder trabalhar junto. A expectativa para o ano que vem é que 10 escolas oficializem a parceria. Acho que a tendência é crescer. Uma é que as escolas precisam da nossa ajuda. Na medida que elas, sendo necessidade, que elas lembrem da Embrapa. Que a gente tenha um corpo de pesquisadores que estão disponíveis, que podem estar nos atuando. Nós temos uma proposta, proposta em site, livros, material assim, riquíssimos, que podem e devem ser mais utilizados nas escolas daqui da região. Não só de Pelotas, mas como de toda a região. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto